Bem-vindos de volta! Vamos jogar Chrono Cross! Estamos em Marbully Homeworld e vamos seguir. Vocês podem ver, a cidade já está populada novamente por semi-humanos. Isso se você, é claro, fez a sidequest de libertação de Marbully. Necessária para fazer o que eu vou mostrar agora. Doutora Bruxa, eu sou feliz que esse quarto foi deixado como estava. Era para falar com você? O doutor é um grande homem. Ele olhou para o meu corte apenas um segundo e agora está completamente curado. Cuidado com o assistente, no entanto. Ele tentou me dar a medicação errada. Oh, Irene, tem que falar duas vezes. Tem uma coisa que eu gostaria de dar a você. Seus pais confiaram a mim muito tempo atrás. Eu acredito que você está pronta para ter. O que? Da minha mãe e do meu pai? Oramos que você vai achar isso útil quando você encontrar alguém que você deseja proteger. Observação, não use para machucar outras pessoas. Com amor, mãe e pai. Mãe, pai. Siren Song. O que? O que? Que? É a técnica de nível 7? Da... Irenis? O que? 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 Essas expedições malucas Quer dizer, expedições Audaciosas Querido Aqui está seu chá, querido Obrigado Você me pegou em uma situação Embaraçadora Querido, são seus amigos? Sim, eu acho que sim Esse é o Serge Prazer em conhecê-lo, eu sou a esposa de Toma Ah, 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 oh, cara, isso é embraçoso Bom, agora que você sabe Coisas acontecem É, eu sei que você sei Fale de novo com ele Bom, agora você sabe Coisas acontecem Oh, ei, eu Costumava usar isso, mas agora eu quero que você tenha Certo, recebemos Um Um quadro É Eu vou deixar do jeito que está Melhor Mas lembrando Faz tempo que eu não mostro isso Então Opa Mostro agora Você pode vir aqui e mudar o Quadro, se você quiser E pra sair você tem que escolher o quadro que você quer Tentar cancelar, não vai Ok, tem mais uma coisa pra fazer Em marbulho Uma coisa bem importante, inclusive Mas Precisamos sair Voltar Falar com esse carinha aqui Bem-vindos a marbulho E a vila está cheia de amor e felicidade Na verdade ainda estamos trabalhando nisso Eu tenho certeza que vai ficar assim Ok Ok Acho que a gente devia ter falado com esse cara Saído Voltado Bem-vindo e Parabéns Você é o visitante número 100 Para a Marbuli A vila cheia de amor e felicidade É que isso é um souvenir Full Revival Que é muito mais do que um souvenir É uma ótima técnica Aqui está Vocês podem imaginar que cura completamente pelo nome Ok, fazer um corte e vou ir pra Termina Another World e continuar com... e usar esse martelo que recebemos Certo Certo Agora em Termina Another World Vamos fazer algumas coisas Uma delas relacionada ao item que acabamos de ganhar Que é o Master Hammer Você pode equipar no Zappa Beleza Aí a primeira coisa Se lá atrás você fez essa parte Fale com esse cara aqui Você Ora, eu estou realmente surpreso de ouvir o que aconteceu com você Apesar de você ter um tempo difícil Não desista Estou torcendo por você Ou sim Estou fechando a loja por hoje Então vai em frente e pegue as sobras Isso foi alegre Recebemos churros de Viper Eles têm um gosto melhor do que o usual Eles se sentem revitalizados Tem uma coisa dura dentro Irk Quando você olha Atentamente você encontra Rainbow Shell Ah, aí é melhor, hein Beleza Se você escolheu salvar a Kid E ter o Corcha no grupo Coloque-o e Cheque Este Cheque Este lugar Que tem uma sereia Presa Aí É Aí saia dessa área Para qualquer dos lados Volte Fale com este cara Ele vai falar para o Pro Corcha parar de Aborrecê-lo E Vai dizer que a sereia fugiu Por causa dele É Não Aí então você Vai para a área dos tempos Que é por aqui E A sereia que você acabou de libertar Vai estar Debaixo da ponte Que é seguindo Aqui em cima E para a esquerda Mas como não temos o Corcha Não tem como mostrar Ok Agora Com o Gley no grupo Tem uma coisa Você pode Equipar A Enlenser Ataque 58 Hit 89% Aí Checa Essa espada A Enlenser Está ressoando Irmão Sim Eu entendo Essa espada Eu vou Tomar em minhas mãos Juntos Vamos cumprir Nosso sonho Inacabado Certo Gleym com duas Em lenzers Agora a coisa Ficou séria Maravilha Temos mais duas coisas a fazer em Termina Aí vocês percebam Ataque 63 Hit 89% Mas tem um status oculto que é maior chance de causar dano crítico Maravilha Agora temos mais duas coisas a fazer em Termina Infelizmente vou ter que voltar um pouquinho só para tirar o Gleym do grupo e colocar o Van Vou ter que ir para a hospedaria Lá tem um save point E coloca o Van Eu não vou precisar mais trocar o grupo Pelo resto do vídeo Então sai o Gleym Entra O Van Primeiro vamos de Zappa Tem equipado nele o Master Hammer E vamos ter um encontro Zappa com Zappa Que é logo aqui Certo Ah não se pode me dizer eu não vou parar de trabalhar Você ser Você é eu? Você precisa da minha ajuda E você quer martelar com essa coisa Para fazer o que Sabe-se lá o que? Essa coisa que temos é Rainbow Então isso que você sabe do que estamos rolando É o Rainbow X Certo? É Eu sabia que eu podia contar comigo Então vamos começar a martelar É um pouquinho difícil Mas com nós dois Será fácil Parece interessante Bora É Acabamos de receber uma Um pedido Vamos ver o que podemos fazer Ok Então esse é o Rainbow X Provavelmente se irradiando Com tão bela cor Por causa de sua natureza prismática A resposta do martelo é É tão satisfatória quanto terminar É realmente um material fantástico Seremos capaz de fazer Mais da próxima vez Isso certamente é um trabalho brilhante Espero trabalhar com você novamente Zappa aprendeu como forjar Material Rainbow Já falo sobre isso Aí cara Se vocês recrutaram o PR Para o seu grupo Você pode falar com ele Espadachim tão belo quanto uma rosa A ambição escondida em sua beleza Essas palavras me descrevem perfeitamente Oh me perdoe senhor Esqueci de me apresentar Meu nome é Pierre Estou alugando esse quarto de Monserzapa Exército de porre vai me receber como um herói em seus braços Ok Aí você pode falar com o PR E você ganha Você ganha uma nova arma E quer dizer Uma arma antiga é atualizada E você ganha a técnica de nível 7 do PR Outros personagens que eu não recrutei Porque você não pode recrutar De uma vez só Resli Vamos aprender a técnica de nível 7 dela Mais pra frente Aprenderíamos Se tivéssemos ela no grupo Mel e Gael Você ganha naturalmente Ganhando mais estrelas E teu PR agora Coxa eu já mencionei No começo desse vídeo Van qual o problema É incomum Você me visitar no meu quarto Pai Uou Você tá gordo hein Você deve estar comendo Comida realmente boa Gá O que você tá falando Você está comendo bem também Aquele porquinho Que eu vejo Que eu vi na sua mochila Eu vejo que você finalmente Descobriu a importância De poupar Seu pai está Feliz Mas com alguma coisa Tão pequena Você não vai ser capaz De colocar muito Vai Aqui eu vou te dar um maior Ok O porquinho do Do vão ficou maior Obrigado Em retorno eu vou te dar isso É Pai Papai Quer dizer Pai O que é isso? Parece estranho Mas familiar É o meu tesouro Mas eu vou dar a você Pai Eu acho que minha mãe Gostaria disso Também Mãe Fale de novo com ele Apesar de estar rachado Eu posso Você pode ouvir As ondas nele Me traz memórias Da manhã Que o Van Nasceu As primeiras palavras Que ele falou As lágrimas Nos olhos dela Quando Ela ouviu Falando Lá atrás Eu estava cheio De felicidade E paixão Posso ter esquecido Alguma coisa Muito importante Junto com Essa casca Rachada Ok caras Agora eu vou fazer Um corte Voltar pro Mundo natal Do Serge E fazer algumas coisas Em termina Ok Em termina Vamos voltar Para Termina No mundo natal Vamos Para Uma casa do Van E vamos Para o quarto dele E já Já vai Automático Depositar dinheiro Claro Tem zero Pô Eu não coloquei dinheiro Quanto eu devo colocar Bom Espero que dê certo Devia ter setecentos Trezentos de antes Quatrocentos de agora Certo Está cheio Mas aparentemente Deu certo Eu devia ter depositado dinheiro Diabos Eu não Por que que eu não fiz isso Enfim Nesse vídeo Era isso que eu tinha Para fazer No próximo vídeo Eu não tenho certeza Se tem alguma coisa Opcional Para fazer Mas é voltar Para uma área Que já vimos Em outro mundo Eu preciso ver Se Se as coisas São muito parecidas De forma que eu posso Ignorar Repita o que você fez Antes E é isso Você ganha baús diferentes Mas os baús São basicamente Enfim Vamos descobrir isso No próximo vídeo Então Obrigado por assistir E até a próxima